E olha que figurinha, Lulu entupindo seu papai de castanha Ela diz que não pode comer, pois tem alergia Mas seu papai pode e Lulu não economiza, viu? Uma castanha Certo Você pode degustar Posso degustar? Gostosa Deixa eu ver O que você achou? Muito gostosa essa castanha Você quer outra? Quero O que você me fala da castanha? Pode degustar isso Posso degustar? Posso Pode degustar a castanha Pode, filha Pode degustar E você? Eu não posso comer, porque eu sou bebê Ah, você é bebê? E me dá alergia Ah, entendi Bebezinho, então, tem alergia com castanha? Agora, me explica uma coisa É só você que tem alergia a castanha Ou todo bebezinho tem alergia a castanha? Eu não posso Você que não pode, né? Os outros bebês talvez possam, né? Outros bebês, pode? Pode, filho A gente tá bacia, pode Obrigado, gostei muito dessas castanhas Ó, eu vou te ajudar mais uma Porque tá muito gostosa essa castanha Mas é a última, tá? Não, não é a última Tá muito gostosa essa castanha Tá uma delícia, ainda mais você me dando Mas é porque eu já tô satisfeito Obrigado E a outra é a última A outra é a última Ela tá fazendo igual a vovô Vera Tchau 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 Tchau